Olá, meu povo! Eu estou aqui sentada no chão da minha cozinha para mostrar para vocês a minha dispensa que fica aqui nesses armários. Eu não sei se vocês já ouviram falar no efeito estufa, já ouviram falar no efeito elminho, já ouviram falar em efeitos sonoros, já ouviram falar em efeitos luminosos, já ouviram falar em efeito Caterine? Pois é, esse efeito Caterine atingiu a minha casa. A Caterine Ribeiro, ela é uma youtuber que mora na Bélgica, ela é brasileira, mora lá na Bélgica, cada nada tem umas ideias tão incríveis para arrumar a casa, para fazer as coisas acontecerem de forma mais organizada e mais bonitinha, que eu estou encantada. Pois bem, a gente não tem aqui no Brasil, infelizmente, a Ikea, nem a Action, nem aquelas lojas tão legais que ela frequenta lá na Bélgica, não sei se é na Bélgica ou na Holanda, não sei se essas lojas estão em todos os lugares da Europa, mas a gente não tem essas lojas aqui, então nós precisamos improvisar. Nem sempre a gente vai achar as coisas que elas têm lá, né? A Giovanna, do La Finestra, ela... uma janela pretada. Ela é maravilhosa também, ela já foi atingida pelo efeito Caterine e já arrumou a dispensa dela. Não tendo a Ikea, a gente se vira com o que a gente tem por aqui, né? Eu encontrei esses cestos aqui, que eu achei super bonitinho, ele tá lá na camicada do centro da cidade, eu encontrei, não sei onde é que tem em outras camicadas, porque lá no centro tem essa camicada casa, que tem uma opção de coisa só para organização de casa, tem prato, tem um monte de artigo doméstico mesmo. E eu encontrei esses cestos aqui, tem dessa cor, tem preto e tem marrom, os todos são 18,90 cada um, cada um deles tem tampa, embora eu não esteja pretendendo usar a tampa, eu vou usar ele sem ela. A tampa eu vou fazer alguma coisa com ela depois, eu não sei o que. A dispensa fica aqui, nesse armário da cozinha, nessas três portas, principalmente nessas duas aqui. Aqui eu guardo conservas, massas, enlatados, caixas de leite. Eu não estou satisfeita com isso aqui, resolvi mudar. Vou tirar tudo daqui de dentro, vou ver o que que tá com data que não tá mais valendo, vou limpar o armário, vou separar por categorias e vou arrumar de outro jeito. Eu recortei algumas etiquetas, você pode recortar na silhuete, como eu recortei, se você tiver uma, mas pode recortar também a mão. Tem muitos moldes dela na internet, de etiquetas de formatos os mais variados. Eu preferi essa daqui, que tem essa abinha aqui dos dois lados, porque eu quero colocar um ilhóizinho. Então, eu fiz um furinho de cada lado, aqui, com a minha própria dial. E agora eu vou colocar o ilhóiz, pra que essa parte aqui fique bem forte, e não rasgue com facilidade, já que isso daqui é papel. Vou colocar pra identificar as caixas do meu, da minha dispensa já arrumadinho. Esse furinho, você pode fazer com um furador comum, aquele furador de papel, que todo mundo tem no escritório, ou até mesmo com um agulhão, qualquer coisa que dê pra você fazer. um furo. O ilhóiz, ele vai reforçar esse furinho, e não vai deixar que o papel rasgue com facilidade. Eu vou prender essas etiquetas, as minhas cestas, com um pedacinho de fio encerado, mas dá pra prender com barbante, com uma linha grossa, com qualquer coisa que você tenha ou queira usar. Ok? Agora, é só escrever em cada etiqueta o nome do que você tem dentro de cada cesto, e prender as etiquetas a cada um deles. Eu vou usar esse giz líquido aqui, esse aqui é branco, mas existe de várias cores. Eu vou usar o branco, e vou escrever o que vai estar dentro de cada uma das caixas que eu vou usar na minha dispensa. Por exemplo, tem uma caixa lá, que eu vou botar as caixinhas de macarrão, os pacotinhos de macarrão, os pacotes de farinha de trigo, farinha de rosto, então eu vou colocar isso como massas. Então, eu vou escrever só isso. Pra não ficar uma coisa muito cheia de informação, eu vou colocar massas. Acho que tá bom. A outra caixa que tem caldo de carne, que tem temperos de salada, que tem canela, cravo e essas coisinhas, eu vou colocar temperos. Só isso. A iluminação pode não estar muito boa, mas é assim que ficou essa parte do armário, onde eu guardo descartáveis, como guardanapos, saquinhos plásticos, filtro de café, velinhas de aniversário. Essas coisinhas aqui no lado, em pézinhos, ficam alumínios de forrar o fogão, de forrar assadeiras. Acho que ficaram leite, chocolates, leite de coco também, que agora tem café em pó comum, aqui café solúvel em refil, né? Pacotinho de chocolate em pó, eu não coloquei as tampas, porque fica mais fácil da gente ver. Aqui nessa caixinha menor, eu coloquei sal e açúcar, um potinho de açúcar em cubinhos, um pacotinho de açúcar refinado, o sal eu tenho que comprar, vocês estão vendo que não tem. A gente consome muito pouco sal e açúcar aqui em casa, então uma caixinha é mais do que suficiente. E nessa outra bandejinha eu coloquei rolos, como de papel manteiga, papel laminado, filme plástico, essas coisinhas. A parte maior do armário, eu destinei uma cestinha a massas e farinhas, aí aqui tem macarrão, massa de bolo, farinha de trigo, farinha de rosca, essas coisinhas. Nesse outro cesto aqui estão os grãos em geral, tanto os cereais que a gente come no café da manhã, quanto arroz, feijão, lentilha. É muito fácil, é só puxar o cesto como se fosse uma gaveta e empurrar para dentro novamente, por isso que eu deixei sem tampa. Esse outro cesto aqui tem temperos em geral, que eu gosto muito de comida com tempero gostoso. Nesse cantinho aqui eu deixei para colocar as garrafas de vinagre e aceto balsâmico, sal, essas garrafinhas que podem ficar em pé no cantinho. Na parte de baixo ficaram as garrafas de óleo e de azeite. O óleo está lá no fundo e o azeite mais para fora. Esse cesto aqui ficou para molhos em geral. Esse daqui para conservas como milho, palmito, cogumelo, sardinha, atum. E esse outro aqui só para gordice, tipo biscoito, gelatina, creme de amendoim, pipoca, só essas coisas que a gente não devia comer, sabe? Então aquele armário onde estava tudo separado, mas misturado ficou assim. Eu sempre gostei de um ambiente arrumadinho, com as coisas organizadas e tudo no lugar. Fica muito mais fácil da gente encontrar as coisas, da gente viver num ambiente onde tudo está no lugar. Tudo é mais rápido. Eu acho mais fácil também. Eu espero que a Caterine fique orgulhosa do efeito Caterine rodando o mundo, da discípula dela brasileira, que ela goste do resultado do que ela ensinou aqui na minha dispensa e que todo mundo tenha gostado desse vídeo, tá bom? Um beijo gigante e até o próximo. Tchau! 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 Tchau!